O que é o meu sistema cotidiano Olá rapaziada, hoje vou ensinar pra vocês como melhorar o ping no CSGO ou entra o tipo de jogo O primeiro, vamos ter que instalar dois programas que vão estar na descrição do vídeo Os dois vão estar disponíveis sem anúncio Então é só entrar lá e baixar Então vamos começar com o DNS Jumper Vamos dar um extrair aqui Vai extrair, vai aparecer essa pasta DNS Jumper Abre ela Abre o DNS Vai dar para aceitar Agora vai aparecer essa tela Vai ver em escolher DNS Vai escolher o primeiro O do Google Public DNS Vai aparecer isso aqui E vai aplicar o DNS Vai dar aplicar e pode fechar Eu não vou fazer Porque eu já tenho Uma vez que eu tenho feito isso Vocês vão vir no segundo programa do vídeo Que é o TCP Vocês vão abrir ele Vai dar ok Vai esperar carregar Uma vez carregado Vocês vão vir Outro link que vai estar na descrição Que vai ser o Speedtest Vocês vão fazer o teste aqui Vocês vão iniciar Daí vocês vão pegar o download De vocês O meu É mais de 200 250 250 MB que eu tenho Então vocês vão pegar Esse número aqui Então Vou esperar finalizar Enquanto finaliza Vou explicar para vocês Como que funciona Eu estava jogando com 70 de ping No CSGO Então eu estava achando muito estranho Porque minha internet Era para estar jogando com uns 15 de ping Ou menos Então Eu fui pesquisando E eu achei Esse método O melhor que tem Então eu estava jogando com 70 Eu fui para 40 30 de ping Entre 30 e 40 de ping Então isso ajudou muito Então Se algum Tem um problema Parecido com o meu Que tem boa internet Não está chegando Suficiente Para o CS Com esse método Eu acho que vai melhorar E para os que tem internet Mais fraca Vai melhorar Não muito Então Mas acho que vai melhorar Pior do que está No UFK Então é melhor Você testar isso aqui Uma vez finalizado Aqui o teste Como está vendo Tenho 217 Megas de download Então Vocês vão ver aqui Daí O que der aqui Vocês vão colocar Como eu tenho mais de 100 Aqui O máximo 100 Como eu tenho mais Eu vou colocar aqui no limite Se vocês tiver 10 15 17 Vocês vão colocar o número de vocês De quanto mais de 100 Pode colocar aqui Eu vou ter mais de 100 Vou deixar aqui Agora Vocês vêm aqui Em optimal Vocês vão Aplicar Os cambios Vai dar ok E vai apertar aqui No backup Vocês vão dar ok Eu vou dar cancelar Porque eu já tenho Mas vocês vão dar ok E vai pedir para iniciar o PC Vocês vão iniciar o PC E pronto Uma vez iniciado Já está tudo pronto Agora só tem que esperar Entre 1 e 2 dias Porque o DNS tem que modificar Então isso aí demora Leva um tempo Então entre 1 e 2 dias Já vão ver melhorias No ping No meu caso Deu menos de um dia Eu fiz pelas 11 da noite E no outro dia Lá pelas 6 7 horas da tarde Eu já tinha melhorado Meu ping Já no meu amigo Ele fez a mesma coisa que eu Só que o dele Levou 2 dias Para melhorar o ping Então Não é uma coisa rápida Só que em 1 2 dias Vocês vão ver A diferença Do ping Então galera Esse foi o vídeo Muito obrigado por assistir Se quer algum tipo de vídeo Relacionado ao CSGOD Como melhorar o FPS Pode deixar nos comentários Que eu vou trazer E é isso galera Muito obrigado por assistir o vídeo Tamo junto De um lugar melhor De um lugar melhor De um lugar melhor E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri